Bom galera, dando continuidade a série de vídeos aqui com Bernardo e Zeta Sport A gente vai falar hoje de exercícios pliométricos, que são exercícios que trabalham nos saltos É, saltos e pulos, que parecem iguais, mas são diferentes E a gente não trabalha esses exercícios, na verdade, de movimento de impacto no ciclismo Então eles se tornam ainda mais importantes para quem pratica apenas o ciclismo como esporte Se você não viu os outros vídeos dessa série, já estão na playlist aqui no canal Então vai lá, não deixe de assistir, tem muita informação bacana Boa para os exercícios! Bora! Bom pessoal, como combinado, nós vamos entrar com uma série de treinamentos pliométricos Que são saltos e pulos, que faz com que a gente tenha maior potência muscular Consiga exercer maior força no pedal, em qualquer outra atividade Os saltos, eles são importantes, o impacto no chão é importante para o ciclista principalmente Que a prática esportiva dele não tem impacto Que é exatamente no impacto que tem o nosso fortalecimento ósseo acontece Bom pessoal, nós vamos para o primeiro exercício pliométrico Lembrando, você que é iniciante, busque um profissional de educação física Para que ele consiga te orientar e você consiga absorver o que o exercício tem para te oferecer E não te ocasionar, não te gerar alguma lesão O exercício primeiro é simples, os pés paralelos, a mão na cintura E nós vamos fazer um salto, tirando os pés do chão Saltou, absorve, volta, salta, absorve, volta Lembrando, quando você cair no chão do salto, o seu joelho não pode ir à frente O seu joelho, ele tem que ficar alinhado com a sua ponta do pé Então você vai jogar o quadril para trás e sobe Joga o quadril para trás e sobe E sobe Esse exercício você pode fazer de 3 de 10 ou 3 de 15 Para você que é um pouco mais avançado Não excedam esses números de repetição Porque parece que o exercício é simples Mas pode estar te gerando lesão em longo prazo Então faça poucas repetições inicialmente Deixe o seu corpo reagir ao seu treinamento E você dá prosseguimento ao aumento das repetições Bom pessoal, o segundo exercício que a gente separou do treinamento quilométrico É um exercício também que o Fernando está fazendo no seu treinamento Que é um deslocamento do corpo lateralmente com uma perna só Você vai impulsionar uma perna jogando o corpo para o lado Pula para um lado e pula para o outro Pula, absorve e volta Absorve e volta Estende Esse exercício além de trabalhar a pliometria unilateral e lateralmente Ele também trabalha a estabilidade do joelho e a mobilidade do tornozelo Beleza O nosso terceiro exercício para a gente finalizar essa pequena série de pliometria É um exercício unilateral que lembra muito a nossa brincadeira infantil de amarelinha Mas é muito importante Vamos fazer um X, uma cruz no chão, qualquer coisa com o piso E você vai deslocar com uma perna só Para um lado e para o outro Como é um exercício unilateral, você faz com a perna direita e faz com a perna esquerda Não negligencie isso, tá? Tem que fazer igual para as duas pernas Esse exercício você pode fazer também 3 de 10 com a perna direita e 3 de 10 com a perna esquerda Você é um pouco mais avançado, você pode ir no máximo 15 repetições Mesmo que você não consiga ir mais, não exceda esse número Para que você não fique prejudicado Bom galera, esses foram alguns exercícios aí de pliometria Eu deixei o Bernard fazer porque como ele falou A gente tem que tomar cuidado Eu não pratico muito isso Então a gente já identificou em mim também uma certa dificuldade Em realizar alguns dos movimentos que ele realizou aqui E é importante a gente entender isso Saber da nossa dificuldade E ir trabalhando aos poucos esses exercícios Isso, lembrando né Fernando Como a gente falou, a orientação de um profissional é muito importante Esses exercícios são exercícios mais complexos Parece simples, mas são mais complexos Porém feito da forma correta vai te dar um benefício muito legal Você vai ter mais potência, mais força nos sprints Para subir morro com mountain bike Isso vai te gerar um benefício muito grande Existem outros exercícios que eu estou fazendo A gente vai mostrar aí Quem já acompanhou os stories do Instagram já está vendo Que são similares a esses aqui Que são similares a pulos mesmo, amarelinhos Como ele falou e tudo mais Ficar pulando de um pé só para frente, para trás Alternando de um lado para o outro Então são alternanças a esses exercícios Que a gente deve mostrar no próximo vídeo E também nos stories lá no Instagram Então vai lá, não deixa de acompanhar Se quiser saber mais sobre esses exercícios Tem a playlist aqui no canal A gente vai gravar mais conteúdo para vocês Eu estou com o Bernardo na Zeta Esportes E a gente está trazendo o melhor exercício funcional Para você fazer em casa Música 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 Tchau.